Fala pessoal de Buenas, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo de volta aqui no canal Showtime Esse canal onde a gente ensina coquetelaria de uma forma totalmente descomplicada Pra você fazer de forma profissional na tua casa, olha que legal Hoje a gente vai aprender o meu drink favorito Eu vou te passar essa receita que eu demorei tanto tempo pra refinar a minha própria receita desse drink Só que logo depois da vinheta Vamos, vamos Antes de começar, antes de te ensinar toda essa receita aqui Eu quero te convidar a vir pro grupo do Telegram comigo Tá aqui na descrição desse vídeo Nesse grupo eu dou dicas exclusivas de coquetelaria, alguns insights lá A gente troca umas ideias todos os dias Então só entrar no grupo que tá aqui na descrição pra aprender coquetelaria comigo esse ano Beleza? Então vamos que vamos, vamos fazer essa receita aqui Moscomilho, como eu disse, é uma das minhas receitas favoritas É talvez o meu drink favorito desde sempre E uma coisa muito interessante sobre o Moscomilho É que essa receita que a gente faz hoje em dia Essa com espuminha bonitinha e tudo mais Não é a receita original de Moscomilho A receita original é muito mais antiga E provavelmente não ia agradar tanto assim o paladar dos brasileiros como essa agrada Então vamos lá, vamos começar com a receita aqui E essa vai ser a receita completa do Moscomilho A gente não vai dar esse miguel de te ensinar só a metade Só o corpo do drink, depois só a espuma Vou te ensinar ele inteiro Desde a espuma até a receita principal dele Até o corpo do drink, tudo bem? Então vamos lá Primeira coisa, vamos fazer essa espuma A gente vai precisar de uma garrafa de cifão como essa aqui Talvez você já tenha visto isso antes O pessoal usa muito em culinária também, gastronomia Pra fazer chantilly e tudo mais A gente utiliza pra fazer espuma aqui na coquetelaria Essa garrafa é um pouco cara Mas sem ela é um pouco difícil de você fazer Dá até pra fazer essa receita, essa espuma de uma outra forma De repente, mais pra frente eu lanço um vídeo te ensinando a fazer isso Tudo bem? Sem a garrafa de cifão Hoje vamos fazer com ela, tá bom? Então vamos lá Primeira coisa que a gente vai precisar aqui pra fazer Eu tô olhando aqui a minha receita do lado, né? Como eu sempre digo Você não é obrigado a decorar 100% de todas as receitas que você faz É importante você saber executá-las direitinho Quase derrubei as coisas aqui Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa, a gente vai colocar todos os ingredientes dentro dessa garrafa aqui Da garrafa de cifão E depois a gente vai injetar o gás Que é uma cápsula de gás que a gente compra separado Tudo bem? Então vamos aqui, vamos se eu deixar aqui embaixo Eu vou espremer aqui 25 ml de suco de limão Vamos lá, deixa eu espremer na coquetelera tudo Depois eu passo lá pra garrafa Obviamente eu vou medir essa quantidade de limão que eu tô espremendo ali Maravilha Vamos ver Vamos espremer isso aqui na mão que tá menorzinho Vamos ver se já deu nossos 25 ml Perfeito, 25 ml suco de limão Vai pra dentro da nossa garrafa Maravilha Próximo, 300 ml de xarope de gengibre Tá? Você pode escolher a sua marca de preferência Ou caso você queira produzir seu próprio xarope Você pode também Vamos lá Aqui tem 50 150 ml 150 ml 200 ml 500 ml 250 ml 250 ml Quase hein? Eu vou buscar outra garrafa Beleza, e com o resto aqui, ó Já coloquei aqui o resto do meu xarope Nos outros 50 ml E já temos um total de 300 ml de xarope de gengibre Mais 25 ml de suco de limão espremido Agora, vamos de 50 ml de água Vamos lá, deixa eu pegar meu dosador aqui A água 50 ml de água Agora, vamos utilizar 50 ml de albumina líquida Isso aqui é basicamente clara de ovo pasteurizada Pode comprar em supermercados Ou mercados especializados em gastronomia Olha lá, 50 ml É isso que vai dar consistência para a nossa espuma Vai fazer ela realmente espumar, realmente borbulhar ali dentro Vamos utilizar também, para dar um pouco mais de consistência Para a nossa espuma não ficar muito líquida A gente vai utilizar uma colher bem rasa De emulsificante Isso aqui é basicamente É um produto que utiliza muito para fazer sorvete De chantilly, esse tipo de coisa, tá? Então vamos colocar aqui Uma colherinha Lá para dentro Se você não tiver um emulsificante, você pode fazer sem Isso não vai interferir tanto assim no resultado final Vai continuar muito bom, tá bom? Então vamos que vamos Depois de todos esses ingredientes A gente fecha a nossa garrafa de sifão aqui Fechando Fechou Maravilha Tem que fechar bem, tá? Deixar ela bem selada aqui A gente vem com a nossa cápsula de gás Joga ela para dentro com o bico para cima O biquinho dela para cima porque é ele que vai injetar o gás aqui Está aqui dentro já Da tampinha Coloco aqui E fecho E aí quando eu aperto aqui Eu vou colocar perto do microfone para vocês ouvirem aqui Ele injetando gás Ouviram, né? O gás já está aqui dentro Agora eu posso dar uma mexida boa aqui Para ele assentar e misturar muito bem tudo aqui dentro Beleza Estamos aqui Vamos testar aqui Vamos ver como está a consistência dessa espuma Vamos ver Maravilha É essa consistência que a gente quer Uma espuma que ela é líquida o suficiente Aerada o suficiente para se misturar com o teu drink pouco a pouco E forte o suficiente para segurar o teu canudo em pé Dessa forma aqui Assim ela está perfeita Está bem Suficientemente Suficiente na medida certa Ali na consistência certa Está ótima Perfeita Beleza Aprendemos a fazer a espuma de gengibre Uma das partes mais difíceis E mais essenciais aqui nessa receita Agora vamos fazer o corpo desse drink Para isso a gente vai utilizar a caneca de cobre A clássica caneca de cobre que a gente utiliza para fazer Moscou Mule Então vamos utilizar ela aqui Caso você não tenha Faça no recipiente que você tem Não tem problema Vamos lá Primeira coisa Vamos colocar gelo aqui na nossa coqueteleira Bastante gelo Maravilha Bastante gelo na minha coqueteleira Agora vamos para a nossa receita principal aqui do nosso Moscou Mule Eu vou utilizar 70 ml de vodka Deixar aqui no cantinho Vamos lá 70 ml de vodka Maravilha Maravilha 70 ml Vou utilizar também 5 Apenas 5 ml Opa Deixa eu colocar aqui separado Porque eu não tampei a garrafa 5 ml de xarope de gengibre Nem todas as receitas de Moscou Mule Vai xarope de gengibre aqui no corpo do drink Mas eu gosto de colocar Isso dá uma sensação de que essa espuma já está integrada ali Que os dois sabores já estão conversando bem Tá bom? Então vamos lá Agora a gente vai utilizar Uma colher de açúcar Ou caso você queira substituir o açúcar pelo xarope de açúcar Que inclusive a gente já ensinou o xarope de açúcar aqui no canal Você pode ver o vídeo aqui nos cards aparecendo Você pode substituir por 10 a 15 ml desse xarope Beleza? Beleza Então vamos lá Eu gosto de utilizar na minha receita Um toque de angostura Um toque de bitter Pra poder alinhar ali os sabores Não ficar um doce ou um cítrico muito forte Poder ter um toque amargo ali equilibrando Deixa eu só ver onde está o meu bitter aqui Beleza Estou aqui com o meu bitter Como eu disse Eu vou utilizar angostura Você pode utilizar o bitter que você quiser Eu só estou mostrando a marca da angostura Geralmente eu não mostro Porque ela é muito única Qualquer outro bitter que você for utilizar Vai dar um resultado bem diferente Então vamos lá Eu vou colocar apenas um dash da angostura aqui dentro Coloquei o dash Sai Agora eu bato essa minha mistura aqui Maravilhosa Vamos lá Deixa eu ver se eu não esqueci nada Esqueci nada Então vamos bater essa mistura aqui Beleza Já está bem gelado Como vocês podem ver aqui Já está formando gelo aqui na minha coqueteleira Eu vou abri-la Hum O aroma desse drink Incrível Vou pegar com o meu strainer Eu deixo cair apenas o gelo primeiro Colocar o tanto de gelo que eu quero Maravilha Eu fecho e deixo cair o resto do meu drink Legal, maravilha É interessante Que quando você fizer Eu pedi para o Daniel mostrar aqui Você deixe uns dois dedinhos de respeito aqui em cima Deixar um espaço para poder caber a tua espuma Eu vou colocar a espuma agora Essa é a forma mais fácil de você segurar De você utilizar a garrafa de cipão Segurando dessa forma aqui Beleza? Ela virada para baixo Com muito cuidado Eu vou colocar aqui A minha espuma do Moscomil Olha que beleza Maravilha Colocada a minha espuma Como é que a gente decora esse copo? Ele já está praticamente pronto Copo não, né? Caneca Vamos chamar o nome certo Como é que a gente decora esse drink aqui? Eu gosto de utilizar um limão desidratado, por exemplo Aqui provavelmente ele vai dar uma descida nessa espuma Mas não tem problema Você pode colocar ele bem no cantinho do copo equilibrado Uma forma da apresentação ficar ainda mais legal Lembrando que eu estou utilizando limão desidratado Como é que você faz isso? Só você esquentar ele no micro-ondas Vai de 20 a 20 segundos Até ele desidratar bem E aí você vem com o maçarico e queima ele Se você tiver a oportunidade Porque isso vai fazer o seu drink ficar muito mais charmoso Vamos lá Vamos lá Olha lá que legal que ele fica Fora que quando você faz isso Ele libera um aroma muito bom de limão torrado ali É muito legal e ele combina muito bem com os aromas do próprio Moscomil Você pode colocar aí raspas de limão caso você queira E outras guarnições ou fatias de gengibre Como você preferir Sempre deixe seu Moscomil com a tua cara Faça ele com amor Que as pessoas vão gostar muito dele Então esse é o Moscomil, o meu drink favorito Dá uma olhada como é que ele ficou aí Então é isso Espero que você tenha gostado de mais essa receita De mais esse vídeo aqui Esse vídeo um pouquinho mais detalhado Com mais coisas entrando aí na receita Fico mais uma curiosidade aí Apesar desse drink levar o nome Moskou Moskou Mule Ele não é um drink russo Ele é um drink americano Esse negócio do Moskou Mule É uma brincadeira com os russos Porque é um drink conhecidamente forte Pelo menos na receita original Antigamente lá ele era bem mais forte do que aqui Do que essa receita aqui Então levava esse nome aí Por conta dele vodka Então o nome Moskou Por conta fazendo referência aí Pra Rússia E Moscou Mule Mula de Moscou Porque mula lembra uma coisa forte Coice né Então mula de Moscou Um drink forte que vai vodka Espero que você tenha gostado Do meu drink favorito Espero que você tenha a oportunidade De reproduzi-lo aí E te vejo no próximo vídeo